Olha o Fortaleza chegando, quem sabe agora vacilou a defesa Depietre vai lá para fazer, bateu pro gol, 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 pro gol é do Leão, é do Leão, é do Leão, que palança o castelão, Depietre na saída atrapalhada da defesa, Depietre pega essa bola, cara, cara com o goleiro, cutuca, cutuca pro fundo do gol do Juventude, fazendo o Fortaleza ficar mais próximo da Libertadores da América, colocando um pé na história, é o tricolor do PC, orgulho do futebol giarense, Depietre sentindo a vibração da galera tricolor do Castelão, no gigante da Boa Vista, vendo o Rei Leão agora, na frente, diante do Juventude, Depietre, que maravilha, tá 1 a 0, olha o Willian, gostei, hein, querido do gol atrado, está sempre guardado dentro do nosso coração, é bom demais, 1 a 0 pro tricolor, E você, torcedor, vão brindar, vão brindar, porque esse gol merece vinho São Francisco, 48, o último minuto do jogo, E é um barulho ensurdecedor na Arena Castelão, a terra treme no Castelão, é o torcedor tricolor, pra lá de emocionado, 30 segundos, 30 segundos pro fim do jogo, Leão, não tem mais jogo, Leão, Estamos presenciando a história, um dos capítulos mais importantes, mais bonitos da história do futebol giarense, que merece sempre muito respeito, muita reverência, brindando o torcedor que nunca desiste, Foi, vou dar, olha pro relógio, um gigante no comando técnico, Apito Arbitro, Apito Arbitro, pode acordar do sonho, torcedor tricolor, porque agora é realidade, O Fortaleza está na Libertadores da América, ouçam o que eu estou falando, o Fortaleza está na Libertadores da América, É o tricolor do Psy, pode chorar, torcedor, pode chorar, pode extravasar, é com muito orgulho, é uma vitória do futebol cearense, Coroando este momento maravilhoso do nosso futebol, é o Fortaleza na Libertadores da América, sim, É o mesmo Fortaleza que esteve numa Série C do Campeonato Brasileiro contra esse mesmo Juventude, sim, É o mesmo Fortaleza que foi pra Série B, campeão nacional da Série B, sim, sim, É o Fortaleza que muitos diziam que era um cavalo paraguaio, que era fogo de palha, sim, É o Fortaleza que agora, antecipadamente, repito, antecipadamente, garante uma vaga na Libertadores da América, É o Fortaleza, orgulho deste povo que veste vermelho, azul e branco, É o Fortaleza, o time daquelas camisas, né? É o Fortaleza, o clube da garotada, é o tricolor de aço do Psy, aguerrido, vibrante, forte, sem nunca demonstrar cansaço, É o Fortaleza da torcida de Leais, é o Fortaleza gigante do futebol nordestino, E agora vai brilhar na Libertadores da América, a maior competição do nosso continente, Respeite o Fortaleza, o tricolor de aço, toca o hino que eu quero ouvir! Ainda é no brega funk, né? É bom demais, quantas vezes campeão, canta aí, torcedor, canta! Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa!